Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio pra data de hoje, dia 10 de agosto, mano, quinta-feira Lembrando que atualizou hoje as armas da Ganvan, tá? Então fica ligado aí no vídeo, já deixa aquele likezão que tem arma nova chegando aí na Ganvan, beleza? E já vamos pra primeira localização aí do evento dos traficantes Que vai estar localizado aqui em Paleto, indo aqui pra Paleto, saindo de Paleto, né? Mas precisamente aqui próximo a esse mercadinho aqui da frente, onde eu tô chegando aqui, tá? Aqui na rodovia, ó, só chegar aqui, já apareceu ele aqui no mapa Agora é só você entrar aqui, ó, o primeiro traficante vai estar aqui, tá? Na localização de hoje, tá? Você vai entrar aqui e aqui você vai estar encontrando aqui o primeiro traficante Que é esse carinha aqui, tá? Que você vai estar vendendo seus produtos Vendendo seus produtos pra esse carinha aqui, galera Deixa eu só chegar aqui perto aqui, ó Vamos ver aqui os produtos que ele tá comprando Com esses produtos E vendendo todos os produtos pra esse traficante aqui Você vai estar conseguindo aí 88.150 dólares, mano 88.150 dólares E já vamos aí pro segundo traficante de hoje Que ainda tá aqui, saindo aqui do Paleto Você vai pegar aqui agora pra esse outro lado aqui Se você preferir, né? Saindo pra esse lado aqui é mais fácil E já quando eu estiver chegando lá perto Vou estar mostrando pra vocês aí Onde que tá a localização dele E o valor das vendas pra ele, beleza? Já o segundo traficante que ele era pra data de hoje Ele tá localizado aqui atrás Do bar aqui do Motoclube Eu chamo o bar do Motoclube Que é esse local aqui Ele vai estar aqui atrás É esse carinha aqui, tá? Esse aqui é o segundo traficante pra data de hoje Aqui está os produtos que ele tá pedindo hoje O melhor produto que ele tá comprando é a verdinha E vendendo todos os produtos pra esse carinha aqui Somando todos os valores aqui Dá 84.250 O valor que você vai estar vendendo aí Todos os produtos pra aquele mano ali Já o terceiro e último traficante Ele está localizado aqui próximo ao Mar Alamo Olha lá, já apareceu no meu mapa Aqui atrás da loja de boots De bots, né? Você vem aqui Você vai parar aqui Vamos descer aqui Já tá abrindo o mapa A localização certinha dele aí Tá aqui, ó Tá aqui atrás Deste Dessa lojinha de boots E vendendo todos os seus produtos pra ele Aqui ele tá pagando melhor na data de hoje É o ácido E vendendo todos os produtos Você vai estar ganhando aí 82.000 dólares Mano, vendendo tudo pra ele Beleza? A localização exata dele Tá, tá bem aqui Tá, bem aqui que tá a localização dele E agora galera Bora pra localização aí Da Ganvan Na data de hoje Simbora E a Ganvan, galera Tá na data de hoje Você vai ter que vir aqui, ó Saindo ali do cassino O cassino tá ali atrás Você vai pegar a autoestrada Vai ter que subir aqui nesse monte E já apareceu ali no mapa pra mim, tá? A indicação de que a Van A Ganvan de Arsenal Ou a Ganvan Tá localizada aqui nas proximidades Vou pegar uma talha aqui, mano Vou subir logo por aqui É galera Se você tiver um helicóptero É mais fácil que você vir Só pra você subir direto ali pelo viaduto do Geiser Você vai estar dando de cara aqui, ó Com ele aqui, ó O viaduto tá aqui E você vai conseguir chegar aqui, mano Que de fusquinha aqui deu ruim Vamos ver então as armas que estão chegando aqui Na Ganvan pra data de hoje Lembrando que as armas atualizaram Então já vamos dar uma olhada aqui nas armas de hoje Quais são as armas que estão aqui disponíveis Vamos lá Temos o taco de sinuca Fuzil pesado Aí a arminha de punk voltou, galera, tá? A escopeta automática Trabuco Lança-mísseis E o canhão elétrico Que muita gente tava atrás, né? Tá de volta aqui na Ganvan RPG e SMG Tática Então se você tava atrás do canhão elétrico Olha aí Chegou ele Bem como também as munições, tá? Então você pode comprar todas as munições dele aqui Que vai ser bem mais barato Do que você comprar pelo menu de interação Beleza? Deixa o likezão aí E bora agora, galera Pra localização do baú do naufrágio também Pra data de hoje Dia 10 de agosto Beleza? Quinta-feira Simbora Já o baú do naufrágio, galerinha Vai estar aqui embaixo Que eu descendo aqui Aqui em Barran Canyon Tá uma saventura aqui, ó Tem essas lojinhas aqui Aqui, ó Você vai descer aqui embaixo Aqui Normalmente bem aqui Onde fica um traficante, né? Só que hoje não vai ter o traficante Vai estar aqui o baú do naufrágio Se você tá chegando aqui Você vai olhar aqui pra trás Aqui pra baixo Vamos dar uma olhada aqui Vamos procurar aqui o barco Aquele barco todo quebrado Tá aqui atrás dessas pedras aqui Eu já vi ele ali Tá? Chegando aqui atrás dessas pedras É só você vir aqui, ó Tá aqui o barco todo quebrado Tá? Tá por ali Mas eu tô frio por aqui E aqui tá O baú do naufrágio Da data de hoje Beleza? Abrindo aqui no mapa Pra mostrar a localização exata Dele aqui, ó Tá? Próximo aqui Essa lojinha Você vem aqui por essa loja número 3 Ou até mesmo pela loja número 13 Né? Só que você vai ter que passar aqui E se chegar aqui atrás, ó Tá? Tô vindo por essa lojinha aqui É mais fácil Se você vier pela loja número 3 É só você descer pela praia E localizar esse monte de pedra aqui, ó Atrás daquela casa ali, ó Você vai estar encontrando aqui O barco do naufrágio Lembrando que é 25 mil E mais 2 mil de RP, mano Que você ganha, tá? 25 mil dólares e 2 mil de RP E também Se você for o sétimo barco Que você tá coletando Você desbloqueia o traje da fronteira Que é aquele traje do pirata, beleza? Então é isso, moçada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido A tarde vou ver se eu trago aí um vídeo Mostrando os carros novos Que chegaram aqui nos eventos E testando os carros, né? Na sua futunagem Então pra você acompanhar esse vídeo aí Já se inscreve Ativa a notificação Pra você não perder o próximo vídeo Tamo junto É nóis Deixa o like Valeu Fui Tchau Tchau Tchau